Joga bem, querido! Espera um segundo! Vamos lá! Olha, eu vou ser coberto! Meu lindo bebê! O que você está fazendo, Kunal? Esse leite parece saboroso! Kunal, o que passa com o bebê? Que não era certo, Kunal! Mas os vizinhos nos pediram para tomar conta do bebê por um tempinho! Eu acho que ele ainda está com fome! Vou fazer comida do bebê! Não se preocupe, eu poderei feita! Sim, por que o bebê está chorando? Vamos lá agora! O que está acontecendo com o bebê? Bebê! Você já comeu o bebeirão inteiro? Eu acho que ele ainda está fome! Espera um segundo, querido! Eu vou te trazer uma bela tijola de comida do bebê! O que? Eu enchi a garrafa inteira de leite! Ele estava com muita fome! Bebê! Bebê! O que é isso? Vamos comer! Está na hora da sua refeição! Estou a buscar um lojo, KM! Pode comer o bebê, Borão! Diga a Ana! Está na hora da sua refeição! Estou a buscar! Estou a buscar, KT! Porão! Pensar em que eu tenho que comer! O prato inteiro? Sim, o prato não! Está na hora do laxo, meu querido! Aproveite! Porão! Ainda mais dopa aberto, tá bom? Ok, ainda bem! Toda comida, porão! O quê? O quê? Eu tinha muita fome de estar morrendo! Vamos, tive que tirar comida! Está bem? Está bom! Desculpa, querido! Obrigado! O quê? Ah, o meu gatinho! Ah, ele custou muito na sua revisão! Está na hora de tocar as tradas! Dá-o fofinho! Oh, oh! Oh, oh! Ah, ó, o que é que você faz? Ah, ó, ó! Verde! Verde! Bonito! Onde está o anel? Onde está o anel? Aqui está o anel! Onde está o anel? Eu estou comido! Green color, green color, where are you? Mano, pai! Encontrei mais um! Rosa! Rosa! E o pacuá! E o pacuá! Vamos lá! Peekaboo! Peekaboo! We are sleeping Mother chomp, brother chomp Donnie don't ring! Don't ring ding 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 dong Ding ding dong Rrrrrrrrrrrrrmm Vai se finalizar!